Irmãos e irmãs, expresso gratidão pelo testemunho sobre Deus, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, prestado pelos profetas vivos durante esta conferência. Conforme profetizado, vivemos numa época em que a escuridão do secularismo intensifica-se a nosso redor. A crença em Deus é amplamente questionada ou mesmo atacada em nome de causas políticas, sociais e até religiosas. O ateísmo ou a doutrina de que não há Deus espalha-se rapidamente pelo mundo. Ainda assim, como membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, declaramos que cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Alguns se perguntam por que a crença em Deus é tão importante. Por que o Salvador disse, E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste? Sem Deus, a vida terminaria na sepultura, e nossas experiências mortais não teriam propósito. O crescimento e o progresso seriam passageiros, as realizações sem valor e os desafios sem sentido. Não existiria o certo ou o errado e nenhuma responsabilidade moral de nos cuidarmos mutuamente como filhos de Deus. De fato, sem Deus, não haveria vida mortal nem vida eterna. Se vocês ou alguém a quem amam estiverem à procura de propósito na vida ou de uma maior convicção da presença de Deus em sua vida, ofereço como amigo meu testemunho de que Ele vive. Alguns podem perguntar, Como posso saber por mim mesmo? Sabemos que Ele vive porque cremos no testemunho de seus profetas antigos e modernos, e o Espírito de Deus confirmou-nos que o testemunho desses profetas é verdadeiro. Por meio de seu testemunho registrado nas Escrituras Sagradas, sabemos que Deus criou o homem, homem e mulher, a sua própria imagem e conforme a sua semelhança. Alguns podem surpreender-se de que nos pareçamos com Deus. Um preeminente religioso chegou a ensinar que imaginarmos Deus na forma de um homem seria criar uma imagem de adoração e seria blasfêmia. Mas o próprio Deus disse, Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso das palavras façamos e nossa nessa Escritura também nos ensina a respeito do relacionamento entre o pai e o filho. Deus também nos ensinou, Por meio de meu filho unigênito, eu criei estas coisas. O pai e o filho são seres separados e distintos. Como o pai e o filho sempre são. Talvez seja por essa razão que o nome de Deus em hebraico, Elohim, não seja singular, mas plural. No Novo Testamento, aprendemos que o Pai Celestial e seu filho Jesus Cristo têm um corpo físico. Eles estão em apenas um lugar de cada vez, conforme disse o discípulo Estevão. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. Também sabemos que o Pai e o Filho têm voz. Conforme registrado em Gênesis e no Livro de Moisés, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que passeavam no jardim pela viração do dia. Sabemos que o Pai e o Filho têm rosto, que eles caminham e conversam. O profeta Enoque declarou, E vi o Senhor, e ele pôs-se diante de minha face, e falou comigo, sim, como um homem fala com outro. Sabemos que o Pai e o Filho têm corpo, com partes e forma, como o nosso. No Livro de Éter, no Livro de Mórmon, lemos o seguinte, E o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor, e era como o dedo de um homem, a semelhança de carne e sangue. Mais adiante, o Senhor revelou a si mesmo, dizendo, Eis que este corpo que ora a vez, é o corpo do meu Espírito, e aparecerei a meu povo na carne. Sabemos que o Pai e o Filho têm sentimentos por nós. Moisés registrou, e aconteceu que o Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. Sabemos também que Deus e Seu Filho Jesus Cristo são seres imortais, glorificados e perfeitos. O profeta Joseph Smith conta-nos sobre o Salvador Jesus Cristo. Seus olhos eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. Seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol, e sua voz era como o ruído de muitas águas. Nenhum testemunho tem mais significado para nós nesta época do que o de Joseph Smith. Ele foi o profeta escolhido para restaurar a Igreja Primitiva de Cristo nesta época, a última vez em que o Evangelho estará na Terra antes do retorno de Jesus Cristo. Assim como os outros profetas que abriram a obra de Deus em sua época, Joseph recebeu experiências proféticas claras e poderosas para preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador. Aos 14 anos de idade, ele procurou saber a qual igreja deveria unir-se. Depois de ponderar o assunto, voltou-se para a Bíblia, onde leu, E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Crendo nessas palavras proféticas, e com fé, em nada duvidando, Joseph foi para o bosque próximo à sua casa, e lá se ajoelhou e orou. Mais tarde, registrou. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar. Ao olhar para esses dois seres, mesmo Joseph não poderia saber quem eram, pois ele ainda não havia testemunhado e aprendido a verdadeira natureza de Deus e Cristo. Então, ele registrou. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, Este é meu filho amado. Ouvi-o. Dessa experiência singular e de outras, o profeta Joseph testificou, O pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O filho também. Em todas as épocas, profetas têm compartilhado testemunhos como esse, e continuam a fazê-lo mesmo nesta conferência. Mas cada um de nós tem liberdade para escolher. Como afirma a décima primeira regra de fé, pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Quanto à crença pessoal, como podemos saber o que é realmente verdadeiro? Testifico que o caminho para saber a verdade sobre Deus é por meio do Espírito Santo. Ele é o terceiro membro da Trindade e é um personagem de Espírito. Seu trabalho é testificar sobre Deus e ensinar-nos todas as coisas. Entretanto, devemos cuidar para não constranger sua influência. Quando não fazemos o que é certo ou quando nossa perspectiva é dominada pelo ceticismo, pelo cinismo e pela irreverência em relação aos outros e às suas crenças, o Espírito não pode habitar em nós. Nossos atos se tornam, então, aquilo que os profetas descrevem como o homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse homem natural é inimigo de Deus e se lo há para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente e cheio de amor. Se não cedermos à gentil influência do Espírito Santo, corremos o risco de nos tornarmos como Coriore, um anticristo do Livro de Mórmon. Além de não crer em Deus, Coriore ridicularizou o Salvador, a expiação e o espírito de profecia, ensinando falsamente que Deus e Cristo não existem. Coriore não se contentava em apenas rejeitar Deus e seguir seu caminho tranquilamente. Ele zombou dos crentes e exigia que o profeta Alma o convencesse por meio de um sinal da existência e do poder de Deus. A resposta de Alma é tão significativa hoje quanto foi na época. Tu já tiveste muitos sinais. Queres ainda tentar a teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal quando tens o testemunho de todos esses irmãos, assim como o dos santos profetas? As Escrituras estão diante de ti. Sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, até mesmo a terra e tudo o que existe sobre a sua face, sim, e seu movimento. Sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. Por fim, Coriore recebeu um sinal, sendo ferido de mudez. E Coriore, estendendo a mão, escreveu, Sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia fazer-me isto. Sim, e eu sempre soube que existia um Deus. Irmãos e irmãs, talvez vocês já saibam, no fundo da alma, que Deus vive. Talvez ainda não saibam tudo a respeito dEle e não compreendam todos os seus caminhos. Mas a luz da crença encontra-se dentro de vocês, aguardando para ser despertada e intensificada pelo Espírito de Deus e pela luz de Cristo com a qual todos nascemos. Então venham, creiam no testemunho dos profetas, aprendam sobre Deus e Cristo. O padrão para fazê-lo é ensinado com clareza pelos profetas antigos e os de nossos dias. Cultivem o desejo diligente de saber que Deus vive. Esse desejo nos leva a ponderar as coisas relacionadas ao reino do céu, permitindo que a evidência de Deus ao nosso redor toque-nos o coração. Com o coração abrandado, estamos preparados para ouvir o convite do Salvador de examinar as Escrituras e, em humildade, aprender com elas. Estaremos, então, prontos para perguntar ao Pai Celestial sinceramente, em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo, se as coisas que aprendemos são verdadeiras. A maioria de nós não verá Deus como os profetas viram, mas os sussurros do Espírito, os pensamentos e sentimentos que o Espírito Santo traz à nossa mente e coração nos darão o conhecimento incontestável de que Ele vive e de que nos ama. Obter esse conhecimento é, na verdade, o anseio de todos os filhos de Deus na Terra. Se vocês não conseguem se lembrar de quando acreditavam em Deus, se deixaram de crer ou se creem, mas sem verdadeira convicção, convido-os a buscar um testemunho de Deus agora. Não temam ser ridicularizados. A força e a paz que advém de se conhecer a Deus e de ter a companhia consoladora de seu Espírito farão com que seus esforços sejam eternamente valiosos. Além disso, com seu próprio testemunho de Deus, vocês serão capazes de abençoar sua família, sua posteridade, seus amigos e todos a quem amam. Seu conhecimento pessoal da existência de Deus não é apenas a maior dádiva que receberão de vocês, mas também lhes trará a maior alegria de sua vida. Como testemunho especial do Filho Unigênito de nosso amado Pai Celestial, sim, Jesus Cristo, testifico-lhes que Deus vive. Eu sei que Ele vive. prometo que se vocês e aqueles a quem amam buscarem-no com humildade, sinceridade e diligência, também saberão. Seu testemunho virá e vocês e sua família terão para sempre as bênçãos de conhecer a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.